E aí galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje nós estamos aqui com mais um episódio de aventura em dupla na companhia da gente Fala aí, a gente! Oi! Fala galera, a gente é Blurnário, e aí como é que vocês estão, certo de boa? Eu tô aqui colhendo maçã O que foi isso? Você tá rouco? Ah, então... Não Alguns episódios atrás, você tava com a língua machucada O pessoal ficou perguntando se você tá usando aparelho Não, não tô, eu só comi metade da minha língua sem querer mesmo Eu não falei naquele dia, galera, mas ele tinha comido a metade da língua Daí ele tava meio que falando sem a metade da língua, porque estava faltando um pedaço nas palavras Mas, hoje nós vamos fazer, mano, vamos continuar a nossa busca pela lua Porque, né, eu quero mandar uma gente pro espaço, daí... Que isso? Não fiz nada pra você A gente vai precisar fazer o seguinte, galera Vou mandar você No episódio anterior, nós fizemos esse Paranauê aqui, ó Se você perdeu como faz, passa no canal da gente, o link vai tá aqui na descrição A gente descobriu que pra ele funcionar, nós vamos precisar de algum gerador de energia E o mais básico que a gente encontrou foi o de carvão Então, dale carvão Dale carvão Dale, dale Dale carvão Que é esse bem daqui Preciso de alguma ajuda, alguma coisa aí? Então, eu preciso de... O cabo de alumínio que você disse que tem Acho que o restante dá pra me conseguir me virar sozinha Deixa eu só ver se eu tenho um cobre Aqui já? É, eu joguei pra ele Eita, eu tô com o inventário cheio Eita, eu esqueço Peraí, eu vou fazer uma caridade Vai, joga aí pra mim Te dá comida Só aumentou o que eu tinha, mas toma aí Ô, louco, galera Lá, mano, eu tava ostentando comida Meu... Bateu até vaza O meu Dati passou longe, né, galera? Falar nada Bateu na porta e vazou Vou falar nada Eu que não vou falar nada Vamos, galera Cara, vamos fazer aqui o nosso circuitinho Deixa eu só passar os paranói pra cá Que eu tava testando Circuitinho não Circuito Fala que nem gente Circuitão Circuitão Me ignora, me ignora Opa, deixa eu colocar aqui meus alimentos também Nossa, eu tô com muita comida, velho Muita mesmo Meu Deus Guardar aqui essa lava Tá Uma coisa que eu vou precisar É ter esses cobres Anta Anta não Ô, louco E vamos precisar fazer Acho que é uma craft table Ou uma fornalha Ah, não, é uma fornalha Deixa eu ver se eu tenho pedra aqui o suficiente Pedrinha Aí Pedrinha aqui Fazer fornalinha Acho que os cobres já foram São três cobres Quatro ferro Tá Acho que já dá pra craftar, hein, gente Meu Deus Nós estamos muito ligeiros Foi rápido isso, hein Rapidex Peraí, isso aqui é Tô tentando fazer com o tijolo, né Bem tijolo Aí, ó Fizemos o gerador Agora pra fazer isso funcionar Que eu não sei Oi, gente Como é que nós vamos definir A nossa base lunar Como assim? Ela vai ficar na sua casa mesmo Ou a gente vai construir um local pra ficar? Não, eu tô colocando no cantinho Até definir isso daí Porque eu também não sei É, eu vou deixar aqui por enquanto Ó Não gerando pré-aquecimento Tá, eu tenho que colocar carvão aqui Pré-aquecimento Tá aquecendo Vai explodir minha casa inteira Ih, acho que vai gerar energia, velho Pera, deixa eu ver se vai funcionar Nossa Ó, tá gerando Tá gerando energia Só que eu não sei o que faz agora, gente Será que tinha que passar um cabo ligando os dois? Pois é Tem cabo Ó, gerou energia Tem Aqui, peraí Eita, peraí Pode quebrar? Pode, pode quebrar Nossa, imagina o negócio some Dá um espaço dele e coloca aí Aí, ó, pronto Aqui, ó Coloca lá Tenha as honras Tum Pera, opa Ai, falta mais um Não, não Ih, pera, pera Calma, calma Pera, tá ao contrário Não sei se isso vai funcionar Temos um problema Cabo de alumínio Será que seria o cabo de alumínio pesado? Calma Ahn, deixa eu ver aqui Será que faz algum sentido, tipo, tentar mudar isso aqui de lugar? Só não perde esse negócio aí, pelo amor de Deus Não, não, não vou perder não Será que vai agora? Uh, moleque Era só conectar as pontas Ô, mãe, tá tudo ao contrário Mas é assim mesmo Tem que conectar as pontas Olha lá, enchendo a barrinha Ah, agora vamos fazer o circuito Nossa, mano Não acredito que deu certo Meu Deus As aulas que eu tive Funcionou Não, mãe Como é que vai fazer Pra deixar na posição correta? Então Você tem que fazer Você tem que abrir um espaço gigante Você conectou o cabo onde não tem saída de energia Não, eu não conectei o cabo Eu não conectei o cabo Não, não, aquela hora Então Mas a única forma de ter saída de energia É conectando desse lado aí Porque o outro lado não tem saída de energia Por isso que eu falei desse Tinha que colocar o cabo desse lado Não Pra alimentar mais máquinas ao mesmo tempo, entendeu? Não O negócio só tem uma saída de energia Como é que vai alimentar mais máquina? Então Meu Deus do céu Você não entendeu? Você tem três máquinas E vai alimentar as três Aí você coloca o cabo Na saída dessa daqui E vai conectando Nas outras três máquinas Não Continuo sem entender Vai te aquieto Te insistiu Eu te vi, galera Olha isso Difícil Redstone, diamante, silício O que mais falta Pra fazer o negocinho? Acho que é só isso, né? Pera aí Depende E torta de redstone Clica aí nessa sua máquina Vê o que tem aí Pra tá pedindo É pra fazer o circuito Celício, redstone e lápis azule E aí, diamante É diamante Tem lápis azule e não Tem lápis azule e... Tem não Não, depende do que você quer fazer Isso que eu tô falando Por que você desconectou de lá? Eu tô estudando a máquina Quero ver se funciona Não Oh, meu Deus Você gastou meu carvão Não, mas tem mais carvão Foi? Aí, ó Entendeu? Falei Falei, era assim Mas não tem como sair mais energia Não sai mais energia daqui, ó Só tem uma saída É só puxar o cabo pro lado, entendeu? Puxa pro lado aí pra mim ver Se vai puxar pro lado Não tem mais cabo Tá com você Você tem que colocar aqui Bem nessa ponta de cima Na ponta de cima? Aí, viu? Aí você põe uma máquina ali Entendeu agora? Agora sim Agora faz sentido Vou gastar um diamante meu É a prática Ah, peraí Eu tenho que fazer um negocinho aqui antes Tem que fazer uma tocha de redstone Tocha de redstone Aí foi Deixa eu colocar aqui a tocha Esses dois aqui Redstone no meio E diamante lá em cima Ui, ela tá fabricando a gente Meu Deus do céu Vai explodir a casa Tô com medo de explodir Ainda bem que ela só casa na minha Não, para Ai, caraca Nossa, mano Gastou energia inteira A gente vai botar muito carvão Nossa Saiu lá, ó 3, 3 aqui, ó Sabe o que é pior? Ainda vamos ter que minerar diamante, mano Pra manter isso daí Sim, vai ter que minerar de tudo um pouco agora Sim Tá, agora a gente queria fazer bateria, né? Ih, vai começar a nascer os bichos Deixa eu fechar a porta O quê? A gente tem que fazer bateria Que é estranho pensado Tá de noite Quer dormir? Sim, sim Não, eu vou pra minha casa Eu preciso bater um papo com o meu boy A gente tá tentando se relacionar Calma aí Seu pai como é que tá? Meu pai tá muito... Pera aí, cadê meu pai mesmo? Pera, eu não ouvi meu pai hoje não Calma Pera aí, mãe, é melhor dormir Senão ele morre Não, calma, calma Calma, calma Não criamos pânico Vai com calma Opa Nossa, tem bicho Tô dormindo Já deita, deita, deita aí Ah, mas você falou calma Não, deita, deita, mano Deita aí Eu só não sei o que que é Deita, mano Mais perdida na vida que eu Meu Deus Oi, roxias Vamos interagir Vou te dar um apertinho de mão Eu não sou nenhum estranho Você... Nossa, ele já me... Nossa, não Você não era assim Aí, ó Bom dia, bom dia Olha seu pai morrendo aqui, ó Não! Cadê meu pai? Nossa senhora Nossa senhora Papai? Esse não é papai, não Esse é o Douglas Cadê meu pai? Ai, meu Deus Esqueci que tem esse daqui Seu pai sumiu Não Papai não sumiu, não 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 Eu não sei onde ele tá, então Calma 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 Procura Procura que ele não pode ter sumido Ah, ele ficava junto com a mulher dele Ela tá aqui Meu Deus Cadê meu pai? Meu Deus do céu Pera, não Calma Ai, ai, ai Perdeu o pai da Kai, ó Eu não perdi pai nenhum Calma Cadê meu papai? Dá uma olhada na casa ali Não? Cadê meu papai? Cadê meu pai, gente? O que você fez com ele, mano? Você tá me trolando, né? Você demorou muito pra dormir Não? Tô trolando, não Eu nem sei onde é que você deixou ele da última vez Na minha casa, óbvio Ele morreu Mano, não brinca, mano Para, gente Devolve meu pai Devolve meu pai? Não, galera Mano Não, não, não Galera, seguinte Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Porque eu vou fazer a gente devolver meu pai, mano Mano, cadê meu pai, gente? Sumiu, velho O velho sumiu, caramba Devolve meu pai Devolve, gente Ele morreu, né? Arrancou a namorada dele Não, devolve, mano Devolve Que devolve? Eu tô fazendo nada, maluco Devolve meu pai Eu vou morrer Olha isso Galera, mano Não, mano Eu tô hashtag chateada, galera Porque o meu pai sumiu Eu não sei onde a gente enfiou o meu pai Deixa nos comentários Comenta aí agora Assim, ó Pra gente A gente devolve meu pai Deixa o like para mostrar a positividade Que papai vai aparecer E... Dá um chão pra galera, gente Oi, galera Beleza, um abração Nós estamos juntos Já despede Que eu não sei se você volta não E foi muito bom ter participado da série Valei pela chance A gente se vê, galera Qualquer lugar Tô brincando, galera Nós vamos descobrir onde tá papai Esse aqui é titio Não, não é o titio que eu quero Eu quero papai Mas é isso, galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui! Partiu!